Vamos continuar hoje fazendo as atividades sobre sistema, certo? Sistema de equação do primeiro grau, é isso? Nós já vimos o método da adição e hoje vamos ver o método da substituição. Só que antes de a gente ver o método da substituição, nós vamos corrigir uma atividade que eu deixei para casa, certo? E vamos relembrar, porque aí vai ajudar quem não está indo na aula para poder ver se consegue fazer. Então, coloquei aí a data de hoje. A continuação, né? Vamos começar com o primeiro exemplo. Vou colocar o primeiro exemplo aqui. Então, eu expliquei ontem que o sistema é formado por duas equações, onde possui duas variáveis, certo? Com números e essas letras sempre são apresentadas. Para a gente resolver, eu tenho que primeiro observar se possui uma letra igual a outra com os sinais contrários. Então, vocês estão vendo aí que nós temos o ídolo positivo e o ídolo negativo. Se os sinais são contrários, eu não vou trabalhar com eles agora, eu vou deixar eles para o final. Se fosse mais x e menos x, eu iria deixar eles para o final. Se fosse mais 5 e menos 5, eu iria deixar para o final. Então, tudo que tiver a mesma letra, o mesmo número e o sinal contrário, a gente sempre vai separar e vai deixar para o final. E no caso aqui é o mais 5 e o mais 5, eu vou circular e o menos 5, eu também vou circular. Então, tudo que eu circulo vai ficar para resolver no final, certo? Então, vamos passar o bracinho, fazer a cozinha de mais. E dependendo se aparecer sinal de mais ou de menos, começa sempre com o sinal de mais, certo? É lógico que se aparecer o menos aqui ou o menos aqui, a gente vai fazer sempre o jogo de sinais. Porque mais ou menos, a gente utiliza a mesma regra. Sinais iguais somos, sinais diferentes e mínimos. Então, se eu não vou trabalhar nem com o ídolo positivo, nem com o ídolo negativo, só me sobrou o x e os números, certo? Como eu estou fazendo uma cozinha de mais, eu vou somar. x mais x, 2x. Aí eu coloco aqui, 2x. 12 mais 4. Não trabalho com o ídolo, porque se eu circulei, eu não vou trabalhar com ele agora. x mais x, 2x. 12 mais 4, 13. Isso aqui é uma equação do primeiro gráfico, eu não vou revisar, porque vocês têm a obrigação de saber como é que se resolve. x é igual a 16, dividido para... x é igual a 8. Então, eu posso duas letras, x e y. Está todo mundo vendo aqui, que são duas letras. Então, eu tenho que achar duas respostas, certo? A primeira, eu já encontrei com esse simples processo aqui, que chamamos de método da adição, que eu estava presente. A adição, porque eu começo com o meu sinal de... mais x mais x, 2x. 2x, 12 mais 4, 16. Formando uma equação do primeiro grau, onde as letras estão presentes no primeiro membro, e os números estão presentes no segundo membro, por isso que é a equação. Então, uma equação simples, tudo que está multiplicando, passa dividido. Aqui tem uma multiplicação oculta, que eu não preciso colocar, mas existe. Se eu já achei o x, eu agora tenho que encontrar o y. Então, o circulado, eu vou utilizar agora, na minha segunda colquinha, certo? Então, eu expliquei que ou você escolhe a primeira, ou você escolhe a segunda. Tanto faz. O resultado tem que dar sempre o mesmo, certo? Então, digamos que você comece pela primeira. Eu quero começar pela primeira, eu vou papear a primeira do jeito que está ali, certo? Se eu já achei o x, eu vou papear o x mais y igual a 2. Então, eu vou papear o x mais y igual a 2. Eu vou papear do jeito que está aqui, olha. Não fiz conta nenhuma ainda, só fiz papear. x mais y igual a 2. Vou até simpular o y aqui, para ficar igual. Se eu já achei o x, quem é que eu vou ter que achar aqui? Tenho que achar o y, né? Porque se eu já achei o x, eu não vou poder achar o x de novo, porque ele já está aqui. x eu já achei. x é quanto? 8 Vamos colocar 8 mais y igual a 2. Não fiz conta nenhuma. Antes que você diga, meu Deus, o que foi que a senhora fez aí? Fiz conta nenhuma ainda. x mais y igual a 2. Está aqui. Só que x eu já sei quem é. x é 8. Então, eu vou tirar o x e vou colocar no lugar dele, no número 8. Já que eu fiz com o y e o resto da equação, para poder agora encontrar esse rapaz aqui que eu cinculei. Certo? Que foi ele que eu cinculei, é ele que eu vou calcular agora. Eu estou cinculando, mas não precisa vocês cincular não, tá? Outra equação do primeiro grau, diferente daqui, mas também é uma equação. Quando eu tenho uma equação, o que é que acontece com as letras? Lá frente. O que é que acontece com os números? Se aqui é mais 8, vira menos 8. 12 menos 8. 12 menos 8. Fale que eu não estou ouvindo, né? 4. Se está com dúvida, faz pauzinho, faz bolinha. y é igual a 4. Então, eu achei x e achei y. Agora, vamos ver se tudo isso que eu fiz está certo ou se tem alguma coisa errada. Aí, vocês vão tirar a prova real. x é 8, y é 4. 8 mais 4 é 12. 8 menos 4 é 4. Então, você fez as continhas. Observa se dá o mesmo resultado. Se o resultado daqui for diferente, porque está na hora de você apagar e fazer tudo de novo. Mas, se o resultado é igual, vou botar aqui, 8 mais 4, ele está dizendo que é 12. Ok. E 8 menos 4, ele está dizendo que é 4. Então, eu acertei naquilo que eu estou fazendo. Ok? A visão é o nome desse método. Então, veja só. Isso aí é muito raro. Vamos dar o 2 para vocês tentarem fazer agora. Lembrando que o nosso assunto precisa ter uma chave, precisa ter duas equações e precisa ter duas letras. Certo? Para ser sistema. Tem que ter a nossa chave. Se eu não boto a chave, eu estou dizendo que é outra coisa que não tem nada a ver. Certo? Porque tem gente que, ah, eu não sei desenhar. Ou então, eu tenho mania de não colocar. Então, aprendam a colocar. Desenhe a chave. Feia ou bonita, não importa. Tem que ter duas equações e tem que ter duas letras. Pode ser x e y? Pode. Na maioria das vezes, vocês vão encontrar x e y. Mas pode aparecer outras letras. Então, não se assustem. x mais 1 igual a 5, x menos 1 igual a 5, x menos 1 igual a menos 2. Menos 1. Resolvam aí. Tentem resolver esse sistema. Lembrando que o primeiro passo, passo o bracinho aqui, e dou o sinal de baixo. Não é isso? Levanta essa cabeça, ouça. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Tenemos que ter uma janela. Não é isso? Não é isso? Não é isso? E a segunda para a segunda. Você já resolveu a segunda? Já. A segunda? Ela está passando. Você já resolveu a segunda? Já. É para o bem de você, é para o meu bem mais. Vamos somar. Ou subtrair. Como eu falei, se aparece o menos, eu posso somar ou subtrair. Certo? Vou circular o y com o y, mas quem quiser não precisa. É só observar que tem o mais e o menos e a gente não vai trabalhar com ele agora. Agora só tem essa consciência. Se está com mais e o menos, eu não vou trabalhar com ele agora. x mais x? 2x. 5 menos 1? 4. O que está multiplicando vai passar dividindo. 9. 10. É. 8. 10. 10. 13. É, só vir para cá, ó, 2 mais 3, 5, 2 menos 3, menos 1. Ok. Se x é 2, é, se errar o primeiro vai ser. Se errar o outro, com certeza, rara vir que pode acontecer de você acertar, então x é 2, você pode escolher ali qualquer uma das duas, x mais y igual a 5, certo? Lembrem-se, são sempre duas contas, uma para encontrar o x e o y, ou podemos começar pelo x e depois o y. Substituindo o x por 2, estão vendo? Mais, o y fica, por que o y fica? Porque é para descobrir ele, né? Porque se eu já descobri o x, eu não posso desaparecer com o y ali do nada. Por que vocês têm a mania de pesquisar no Google? Mas a matemática, ela pode ser tirada a prova de qualquer coisa. Aí vai que vocês pesquisarem no Google e não botar aquele sinal de asterisco. E na prova real, e na prova real, você vai saber. Se aqui tivesse dado 8, aí você vinha para cá, ó, 2 mais 8 dá 5. Não, já sei que errei, vou apagar. Mas aí é mais chato pesquisar no Google, né? Porque já tem a respostinha completa. Vou botar outro, mas eu vou tirar o y agora. Vou botar o x para vocês trabalharem. Para não ficar a mesma coisa, para não ficar repetitivo. E, se não fica repetitivo e você se deparar com um desse na frente, você não vai conseguir fazer. Esse é o 3. Menos x mais y igual a 4. x mais y igual a 8. Passam aí. Os caras podem falar a diferença de um menos aí ou um x? Não, não tem diferença, não. Não tem x, mas se um é negativo, o outro é positivo. Se um é negativo e o outro positivo, eu não vou trabalhar com ele agora. Só isso. Poderia ser o y, mas agora eu inverti o x. A forma de fazer é a mesma. Vou passar o tracinho aqui e fazer a pontinha de calça. Só que ao invés de eu somar o x, eu vou somar quem? Se o y, vou cortar o y primeiro. Não confunda, porque é a mesma forma de fazer. O que cortou, a gente não atrapalha com ele agora. Lembre-se, eu posso cortar tanto o y, quanto o x. Depende do que tiver na minha ponta. Agora, eu vou só somar. Vamos ver aí. Só vou fazer o começo. O y mais o y agora vai ser 8. E 4 mais oito? 8. Só esse começo que é bem simples. Se vocês erramam esse começo aí, aí vai errar tudo, viu? Mas aí, quando a pessoa for fazer o dos vídeos, vai usar a capa da de cima ou a de baixo? Tanto faz. Você que escolhe, qual das duas você vai atrapalhar. Fica seu propério de dar o mesmo resultado. A de baixo é fácil, né? Quando eu vou fazer a de cima ou a de negativa, mas só o resultado da de baixo ou a negativa. Isso aí, talvez. Eu acho que a de baixo é mais fácil. Então, a de baixo vai dar o resultado pra x. Mas na primeira você é o mesmo número, só o negativo. Aí você pega o resultado. Então, independente da primeira ou da segunda, tem que dar o mesmo resultado. Então, esse é o positivo ou o negativo? Na primeira, tem o mesmo risco. Então, na primeira, o primeiro vai ficar negativo. Quanto pode substituir, né? Pra resposta. Mas o resultado tem que ser o mesmo. O resultado tem que ser o mesmo. Se você encontrou o y, você vai substituir no lugar do y. Você não pode pegar o y e substituir no lugar do x. O y tem que substituir no lugar do y. Se o y é 6, vamos escolher uma das duas. Ou a de cima ou a de baixo. Acharam o calor de x? Sim. Deu quanto? Deu. Dois. Pegada de cima ou a de baixo? De baixo. De baixo. E faz isso ou igual? Eu vou pegar de baixo. Mas eu estou ciente que tanto faz, viu? Qualquer uma que eu escolher, tem que dar o mesmo resultado. Se não der, por que a fonte está errada? Vou separar aqui pra você não confundir no tempo 1. X é o que eu quero descobrir agora. O y eu já achei. Então, eu substituo no lugar do y. Igual a 8. 8, se é mais 6, menos 6. É isso? Está quanto? 8. 8 menos 6? 2. 2. Então, vamos ver aqui. X é 2, isso é 6. 2 mais 6, 8. Então, menos 2 com mais 6 e mais 4. É só ter cuidado com o cenário. Por quê? Era porque eu fiz pelo lado de cima ou deu os 2? Se fizer, não. Então, eu não tenho um dedo lá. Vamos fazer pelo lado de cima? Pra tirar a prova? Menos x, mais y, igual a 4. Menos, quem é x? 2. Você vai achar ainda x, né? Não. Quem é y? Então, 6. 6 menos x, 4. Continua. O 6 não deu posição, não vai ver. Menos, menos 2. Negativo, negativo. Dá mais trabalho, mas tem que dar o mesmo resultado. E aí, vocês estão vendo que só tem x? x e y sozinho, mas pode aparecer com o número, né? Exemplo 4. x, mais y, igual a menos 12. Menos x, mais y, igual a 16. Menos x, mais y, igual a menos 12. Menos x, mais y, igual a 16. Eu não vou trabalhar com x, não é isso agora? 3 dias. Então, eu vou fazer a primeira parte, que é a parte mais rápida, pra vocês fazerem a primeira parte rapidinho. Deixa pra tá demorando na segunda. Não vou trabalhar com x. Não, não. 2 dias. 16 menos 12. 4. 2. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Tchau, tchau. O índice é 2. O 2 vai ser substituído aqui. Menos 12 continua. O mais 2 possa ser menos 12. Sinais iguais são em reférito de sinal. É, o meu índice é 14, o meu índice é 12. Mas é menos 14, então. Se mudar mais 14, vai dar errado. Vamos ver lá em cima. O índice é 2. E o x é menos 14. Menos 14 mais 2 dá menos 12. Se você mudar mais 14, com mais 2 dá 16. Está vendo que o menos faz toda a diferença? Se você errar o sinal, já sabe que a gente quer errar a ponta toda, né? Tem alguém que fez qual é a equação de baixo, ao invés da de cima? Eu. Eu. Eu que fez, eu vou botar aqui, ó. A de baixo. Menos x mais y, igual a 16. Menos x mais y, eu achei 2. 16 menos 2. 16 menos 2 é 14. Mais mais daqui, com menos daqui, menos 14. Isso é muito fácil. Independente de quem fez, sempre pela primeira. Porque na hora da prova, eu não vou dizer a vocês, escolha uma primeira, escolha a segunda. Porque quem está fazendo a prova é vocês, então vocês vão escolher. E independente de quem escolher a primeira, ou quem escolher a segunda, tem que dar o mesmo resultado. Se o resultado é diferente, é porque a ponta está errada. Então, a gente as provas já é essa aqui, né? É. A gente dá muito tempo. E depois, você pode. Ou, quem vai receber. Sim. Eu sei que é inicial, com o outro. E lá na... As provas são receitadas. Na minha escola, na segunda-feira, fizeram um trabalho. Aqui tem a ver com ele e tal, não sei se vai ter o seu nome, não. E está aqui, não. E aí, eu não vou... Vou fazer... Pode ficar nessa, não vou. Vocês quiserem ir na friaia, eu não vou. Não dá pra morrer, não, mas liguem aí. Abra aí, se quiser. É z por 5. 2x menos y, igual a menos 4. 2x menos y, igual a menos 4. 3x mais y, igual a menos 1. 3x menos 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 y, igual a menos 1. Está errado. Sim, porque o P negativo é positivo. Então é menos 1, né? Claro que muda. Totalmente. Pronto, virou menos 1 agora. X é menos 1. Agora veja o que eu consegui agora. Comparar com a borracha ou não? Eu comecei aqui mesmo, mas não comecei. É bem, é bem. Ainda bem, eu gosto de desabardecer. Ele não falou antes, só esse. É, é. Abre, não é? Abre, não é? Abre, não é? Abre, não é? Não, não é? Abre, não é? Não, não é? Abre, não é? É, não é? Abre, não é? Abre, não é? Abre, não é? É que eu vou ser sincero com a senhora Eu não aprendi Nem tentassem ficar saindo com a senhora O y eu não vou trabalhar 2 mais 3 5x Menos 4 com menos 1 Menos 5 Menos 5 Dividido para 5 Já achei x que é menos 1 O problema é que vocês estão Habituados a querer que fique igual a esse A forma de resolver É a mesma É a mesma forma de resolver É isso que muda 3x1 E o 1 é negativo Então é 20x1 Vou apagar aqui para botar a resposta Olha aí Entendeu? Ainda fica a afirmação Primeiro a gente vai ver se está certo Depois a gente vai tirar a prova Vou pegar qualquer uma das duas Vou pegar a de baixo 3x mais y igual a menos 1 No lugar do x eu vou colocar quem? No lugar do x eu vou colocar menos 1 Só que tem um 3 aqui na frente que eu não posso descartar Antes não tinha Mas agora tem Então ele tem que ficar aqui 3x1 mais y igual a menos 1 A equação tem que ser repetida Do jeito que ela está 3x1 mais y igual a menos 1 3x1 mais y igual a menos 1 Eu só tiro esse indivíduo aqui E no lugar dele coloco o menos 1 que eu achei aqui O resto eu não posso mudar nada na equação Nem tirar nem colocar Certo? De novo O 3 está aqui O mais está aqui O y igual a menos 1 Só tirei o x e coloquei o valor dele que eu já havia encontrado 3 vezes menos 1 2 menos 3 Mais 1 Menos 1 Se é menos 3 Mais 3 Diminui e dá o sinal do maior Mais 2 Agora a gente pode tirar a prova aqui Vou pegar só uma Vou pegar de baixo 3 vezes x Que é menos 1 Mais y Que é 2 Menos 3 Mais 2 Tem que dar menos 1 Negativo é positivo Negativo é positivo Se for multiplicação Se for a primeira regra de substitração Some e repete o sinal Medicamente Acabou Essa regra Que é menos 1 Obrigado. 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 Eu tenho certeza do seu orgulho, já. Não há isso aí. Não. Para vocês fazerem aí em casa. Coloquei os mais simples, apenas com as variáveis soltas para vocês desenvolverem. Depois coloquei os outros exemplos, onde aparece o número entre as variáveis para vocês terminarem em casa. Certo? Então, aí está aí a atividade de casa, fazendo o caderno. Nem preciso explicar que é para nota, né, Jair? Só que antes tinha uma diferença. Eu tenho a relação da lista de vocês com o nome. Toda vez que vocês me mandam uma atividade, ou pelo aplicativo, ou aqui que eu dou o visto, eu coloco mais um. E quem não entrega eu deixo em branco. Agora, quem não está entregando eu já estou colocando menos um. Quem entrega eu boto mais, quem não entrega eu já boto menos. Ok? E aí eu já vou abatendo na nota do teste de vocês. Vou dar prova. Eu quero ver quantos menos um vocês vão abatendo. Eu quero ver quantos menos um vocês vão abatendo. Eu quero ver quantos menos um. A atividade para vocês entregarem a atividade. Ok? Encerrou a semana na sexta-feira. Eu já pego os cadernos. Já coloco quem fez e quem não fez. Ok? Façam aí, ó. Uma, duas, três, quatro. Aproveitar. E quem está com dúvida, aproveita para resolver as questões. Tem muito exercício de uma forma detalhada de como é que se resolve. Certo? Para a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.